Foi sancionada a lei que traz de volta a obrigatoriedade do exame toxicológico para motoristas profissionais. Com a lei, a realização do exame toxicológico volta a ser obrigada para os motoristas com carteiras de habilitação das categorias C, D e E. São os profissionais que dirigem ônibus e caminhões nas estradas, por exemplo. O exame havia sido suspenso durante a pandemia de covid-19. Ele volta a ser obrigatório e deve ser feito a cada dois anos e seis meses, dependendo da categoria do motorista. Segundo o texto aprovado, a partir de 1º de julho, o governo federal vai apresentar um cronograma que indica quando cada motorista deve procurar um laboratório credenciado e fazer o exame. Os motoristas receberão alertas pelo aplicativo da carteira digital de habilitação. E o cidadão também vai poder, ele mesmo, consultar, se ele quiser, o prazo de validade do seu exame. Porque muita gente ainda fica confusa, né? Será que eu estou devendo o exame? Será que eu não estou? Então a gente vai propiciar isso na carteira digital de trânsito, o cidadão vai poder olhar. E aí ele vai verificar o prazo de validade do exame dele, se ele está devendo o exame ou não. Isso vai facilitar a vida também do cidadão. O presidente Lula vetou um trecho da lei que proibia o motorista profissional de dirigir qualquer veículo em caso de resultado positivo no exame. O governo considerou que essa punição era desproporcional. Para o sindicato dos condutores, a lei é importante para garantir mais segurança. Mas é preciso que o motorista comum, que também está nas estradas, seja cuidadoso e não use drogas ou álcool. O exame eu acho que ele é positivo. Ele é positivo, uma coisa boa, até para a gente controlar, para evitar o uso de álcool, de drogas no transporte, para evitar acidentes.